As boas novas não param. Iniciamos hoje as entregas dos cartões do programa Mesa Cheia. É o maior programa de distribuição de renda da cidade de Penedo. Nós iremos beneficiar mais de 3 mil famílias que receberão esse cartão para se comprar aqui no comércio de Penedo. E aí Larissa, acredito que agora com o cartão Mesa Cheia vai mudar muita coisa, né? Então eu me sinto muito grata por esse auxílio do programa Mesa Cheia, que vai mudar minha vida e muitas pessoas estão necessitadas por esse auxílio. É uma distribuição de renda que nunca aconteceu em Penedo. As pessoas mais carentes estão recebendo através desse cartão a condição de comprar alimentos, remédios, né? E esse recurso, ele circula todo dentro da cidade de Penedo, uma vez que esse cartão permite comprar apenas nas lojas de Penedo. Eu tenho mais é que agradecer e parabenizar a equipe que conquistou esse cartão para o cidadão penedense, principalmente para os mais carentes. E além de receber o cartão hoje, estão recebendo cada uma delas uma cesta básica. Assim, nós atingiremos o grupo de vulnerabilidade nos benefícios estaduais, federais e agora o municipal com o Mesa Cheia. Estamos cuidando da nossa gente, Prefeitura Municipal. Penedo, crescendo com o seu povo.